Oi gente, tudo bem? Bom, seguinte, tô gravando esse vídeo aqui hoje pra vocês Pra vocês terem noção do que eu levo na minha mochila quando vou fotografar alguém Bom gente, na minha mochila tem vários itens pra fotografar, ensaios internos E o principal deles é óbvio a minha câmera, é uma Canon RP Ela é sensacional, é o lançamento da Canon lá de 2018, se eu não me engano Finalzinho de 2018, meio de 2018 que foi lançada Ela tem um foco magnífico Quando eu tô fotografando pra vocês terem ideia, ela vai direto no olho da pessoa, o foco Vai sozinho, então é basicamente gravar o foco, fazer a composição pra fazer a foto É bem legal mesmo essa câmera, é um lançamento bem incrível que eles fizeram um pouco tempo atrás E eu tive a felicidade de conseguir uma dessa Bom gente, meu segundo item, eu acho que todo fotógrafo quer uma dessa Ou que todo fotógrafo, ou a maioria dos fotógrafos tem uma dessa Que é uma 35mm da Sigma Muita gente tem 35mm da Canon, de outras marcas Mas isso não importa muito, o que importa é que tem uma 35mm no seu kit de fotografia Por quê? Bom, a 35mm ela te permite fazer fotos incríveis Fotos de ângulos abertos a ângulos fechados E ela não perde a estética dela, que é essa estética mais aberta, mais intimista E eu sou muito fã de fotografia mais intimista, mais próxima da pessoa Eu gosto muito desse estilo E essa lente aqui, ela deixa eu fazer isso Ela deixa, além de eu fotografar a minha cliente Ela deixa eu pegar muito do ambiente Se a gente tá num ambiente rico de detalhes, uma paisagem bonita Essa lente aqui vai me servir muito bem pra isso Pra vocês terem ideia, eu uso ela 90% do tempo nos meus ensaios Então ela realmente é uma lente muito incrível, indispensável Bom gente, saindo da 35mm da Sigma, a gente vai pra umas 50mm da Canon Essa aqui, acredite ou não, não é um copo de café É uma caneca de café É uma lente Essa aqui é realmente muito comum nos fotógrafos Eu acho que todo... não, é sério, essa aqui é real Todo mundo tem uma dessas aqui É uma lente muito versátil pra quem tá começando, inclusive Porque ela deixa de fazer... Eu tô conseguindo fazer várias fotos com ela De fotos abertas a fotos fechadas Mas ela é boa pra fazer fotos de corpo inteiro Quando eu quero desfocar um pouco do fundo em ambientes fechados Ela é incrível pra fazer esse tipo de serviço Então eu uso ela muito pouco, mas quando eu uso, ela me serve bastante Bom gente, meu quarto item é esta belezinha aqui A Canon 85mm 1.8 Essa lente aqui é incrível Ela é muito boa pra fazer retrato Então se você conhece qualquer retratista, ele tem essa lente Essa lente é muito boa mesmo pra fazer retratos Ela te limita um pouco na distância Porque tu não pode ficar muito perto da tua cliente Pra fazer uma foto de corpo inteiro Você tem que ficar uma certa distância até aqui, bem longinho Pra fazer uma foto de corpo inteiro Mas vale a pena Porque quando você faz uma foto de corpo inteiro da cliente Você vai conseguir desfocar muito o que tem em volta dela Vai focar realmente só no seu cliente Então geralmente quando eu pego essa daqui Eu geralmente falo pra minha cliente Bora fazer uns closes? É porque eu vou pegar essa lente aqui e fazer umas fotos que só foquem ela e nada mais Então eu uso essa lente só pra isso E ela é realmente muito boa pra esse trabalho Bom gente, o meu quinto item Ele tá nessa câmera aqui Que é essa lente maravilhosa Que eu não consigo mostrar pra vocês Que é uma 17-40 É uma lente da Canon Muito boa pra fazer foto aberta especificamente Dá pra fazer foto um pouco mais fechada? Dá, mas as fotos abertas dela que valem a pena Vou botar uma foto na tela agora da Luísa Que eu fiz Que é uma filmação salveitas Que eu já fiz na minha vida Bom, é realmente pra isso que ela serve Pra fazer uma foto de corpo inteiro E mostrar o ambiente inteiro em volta do seu cliente Então quando você faz uma foto Onde sua cliente e o local estejam em foco E os dois estêm de harmonia É muito maneiro Então combinou muito bem essa lente Com a roupa que a Luísa tava usando E com as cores do ambiente Tudo tava tudo encaixadinho Então eu falei, pô, por que a gente não faz uma foto De tudo em foco? Daí a gente usou essa lente aqui Pra gente poder mostrar de tudo um pouco Fechou? Bom, gente, meu sexto item É um coringa na minha mochila Ele nunca sai dela Sempre tá lá E quando eu preciso Ele me salva Que é esse prisma aqui, ó Esse triângulo aqui, ó Espelhado Ele é muito incrível Ele não é usado todo tempo Ele geralmente fica na minha mochila Mas quando eu preciso Eu chamo ele Ele me resgata Essa belezinha aqui É mais pra foto criativa Fotos que fogem um pouco aí Do cotidiano E fotos E pra fotos Que tem alguma coisa Que você quer esconder Como assim? Existem, às vezes Você tá fazendo ensaio E tá linda a sua foto Só falta clicar Só que tem um negócio Naquele canto direito Por exemplo Que você não quer que apareça Porque às vezes é uma tomada Ou é um cabo Um fio E você acaba usando o prisma No canto da lente Pra esconder O que tá aparecendo Então você pega a outra parte Do cenário E bota no lugar ali Do que você quer esconder É muito louco usar ele É muito legal você ver Em prática Isso aqui funcionando Vou botar uma foto na tela aí E vocês vão conseguir ver O prisma funcionando Ele é muito louco E eu uso ele o tempo inteiro É muito legal usar isso aqui mesmo Então Se puderem ter um Se vocês gostam de fotografia Tenham E eu acho que funciona No celular também Beleza? Eu não sei se vocês já pensaram Tipo E se a câmera do fotógrafo Quebrar no dia das minhas fotos Se ela pifar Se ela queimar Se der ruim O que acontece? Bom Nesse caso A gente tem a câmera de backup Bom É uma segunda câmera Pra substituir a câmera principal Caso De alguma coisa errada Com a câmera principal Na minha Na minha experiência Nunca deu nada De errado nas minhas câmeras Ela sempre funcionara perfeitamente Do começo ao fim Então eu nunca tive que usar Mas ela sempre tá na minha mochila Caso ela tenha que entrar em ação Ela vai estar lá disponível E eu espero que nunca aconteça isso Mas se precisar Ela tá prontinha Pra ser usada também Gente No mais É isso Outras coisas que eu levo Nos meus ensaios São as luzes Por exemplo Essa luz azul Que tá vindo aqui Na minha parede É um LED Eu sempre levo Nos meus ensaios Tem foto Que eu fiz com ele Inclusive Essa da Luisa Que é a foto Com a lente bem aberta Foi usado esse LED Na frente da Luisa Pra fazer uma luz Bem clara na frente dela Não era uma janela Que tinha ali Era um LED E ficou muito incrível mesmo Bom Além do LED Eu também levo Esse softbox Na minha frente aqui Vocês estão vendo aqui Um reflexo da janela Eu levo ele também Pra fazer foto Junto com esse flash Aqui Então o flash Vai no Octabox E faz uma luz incrível Que vocês não tem ideia Eu vou mostrar pra vocês Uma foto que eu fiz agora Com ele Tá na tela aí Foi usando esse Esse softbox Junto com esse flash E outra coisa Que a gente também Ainda pode esquecer Agora nos ensaios É o querido Álcool em gel Então se você puder Leva o seu Eu levo o meu E a gente sempre Fica cada vez Mais protegido Nessa pandemia Fechou? Bom gente Não se esqueçam De se inscrever No meu canal Aqui do YouTube Deixar o like Comentar aqui embaixo O que vocês querem ver De próximo Aqui nos vídeos E eu vou tentar Atender o pedido de vocês Fechou? Um beijo Fiquem em casa E se cuidem Fiquem em casa Fiquem em casa Fiquem em casa